E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Supraland, dito o primeiro Metroidvania 3D já feito. Este jogo inteiro foi desenvolvido por um cara só, inicialmente só está disponível para o Steam, para o PC. E parece que o desenvolvedor já está escutando as pessoas, porque esse jogo é muito bom e muito divertido. Então ele já está prestando atenção, talvez, a importar para os consoles. E vamos lá, vamos jogar mais uma parte. Muito bem, no último episódio a gente subiu aqui nessa parte, pegamos o pulo triplo, pegamos o cubo. E, bom, chegamos bem aqui nessa parte, se não me engano, a gente até acionou este dispositivo aqui. E já chegou aqui nesta parede, para pegar o Maguffin. Muito bem, uma coisa que eu preciso dizer para vocês que estão jogando a demo, lá na cidade inicial, ele fala assim, você precisa de 6 barris. Muito bem, só tem 5 barris disponíveis. Tem o sexto, mas ele é impossível de ser adquirido. E agora na área que a gente vai entrar, ele também vai falar de 6 conchas, mas a 6ª concha é impossível de ser adquirida, porque a demo acaba. A demo acaba aí, justamente, quando você tem a ferramenta necessária para obter a última concha. Vamos lá. A gente vai descendo por aí, a gente vai escalar esta torre, para pegar a arma atiradeira. Mas, antes, a gente vai dar uma leve explorada. A gente vai por aqui, girou, abriu a porta e bora. Assim que entra na área direita, aqui vai ter uma balista, uma besta. Colocou aqui o cubo, para se proteger, também. Dá uma baixadinha, porque sai cubo das flechas. E corre. Muito bem, para vocês que tem a demo, tem muita coisa para ser feita. A gente jogou 10 horas, e tem 27% de jogo, inclusos na demo, é muita coisa. A gente pega mais uma ferramenta, agora a gente pode usar nossos cubos para matar os inimigos. Olha só. Bem legal. Vamos avançando por aqui. A gente vai por cima, sem confrontar muitos inimigos. Se eu não me engano, acho que não tem mais nada para cá, viu? Não tem esses ouros. É possível escalar bastante com as ferramentas que a gente tem. Deixa eu ganhar as bem altas. Olha lá. Muito bem, aumentamos a vida máxima em 5 pontos, e a gente já vai sair daqui. Ficou uma certa distância da balista, para não tomar um desacerto. E vamos voltar para esta área principal. A gente vai explorar o máximo que dá, com as ferramentas que a gente tem agora. Agora, tudo que vocês tiverem muita dificuldade de fazer, é porque não tem como, viu? Não tem como no atual, com as ferramentas atuais. Vamos agora para cá, esse inimigo aqui é novo, o do Cedro, fica soltando uns raios. É muito chato. A gente consegue usar a primeira concha. Vamos pegar a concha, independente aí de usar na demo ou não. Vamos pegar as 6 conchas hoje. Vamos aqui para o cantinho, tem todas essas cactos. E eu não estou certo de que é possível. Talvez seja possível. Ligamos ali um negocinho, o cacto dá dano, mas não se importe com isso. Só vai, só vai. Vamos ver a parte de cima aqui. O importante é que tem esta lua. É um item que você vai colecionar, são 6 que você vai encontrar ao longo do jogo. E é uma coisa importante. Não sei se é obrigatório, ou se é algo adicional. Mas eu acho que é obrigatório, porque não apareceu que é tela secreta, nem nada. Vamos subindo. Vamos ver até onde vai esse território. Dano de espada. Bom, tem uma parte ali um pouco maior, mas a gente vai evitar agora. Agora a gente vai por cima. A gente está contornando toda a área. Vocês vão ver que legal. Tem esta parte aqui, certo? Vamos descer e ir enfrentando aí os inimigos. A gente só está fazendo o mais simples, né? O mais simples estamos fazendo. Aqui ao fundo vamos ter um baú. Mais pra frente nós podemos quebrar blocos como esse, mas não é o momento. A gente vai voltar. Subir em cima do telhado dessa casa. É mais um galpão que tem uma casa. Pra cá. A gente vai subir aqui neste... A gente está nas áreas mais altas aqui da região. Pegou, desceu. Aqui acho que é possível ir ali. Mas não tem nada demais ali, viu? A gente entra aqui no forro do galpão. Pegou só as moedas. Não tem um bicho aqui batendo na gente. Nem desconfiei. É bastante grande as áreas. É possível fazer muita coisa. Muito bem, chegamos aqui no cantinho. Estamos ao sul da torre. Sul da onde a gente entrou. Primeira coisa a fazer é colocar um cubo aqui. E deixa ele aí. Agora mais moedas. Já estamos com 240 moedas de total que a gente pode pegar. A gente apoiou lá. Abriu. Vocês vão ver. Que o cubo cai bem em cima. Impedindo que a porta se feche. E a gente vai. Explorando. Apesar de dar área secreta. Aqui tem uma ferramenta muito útil. Está vendo? Espada sagrada. E agora a gente consegue quebrar os túmulos que ficam spamando aí os esqueletos. Tudo isso ainda é possível encontrar aí no demo do jogo. Aqui tem duas moedas. Duas moedas. E vamos para baixo. Tem mais uma brincadeira por aqui. Saindo desta parte. A gente vai descer agora. Bem aqui. Tem tipo uma casa saindo uma fumaça azul. Muito bem. Aqui dentro a gente vai encontrar mais uma concha. Um baú. Velocidade e regeneração maior. E aqui tem uns cristais que ele come. Come e dá dano. Vocês vão ver o que que é referência isso aqui, né? Referência aí do Breaking Bad. Fazendo os cristais azuis. Que a gente não vai comentar do que se trata. Mas são cristais azuis que estavam sendo feitos. Subir aqui. Tudo pra cá. Mas não tem muita solução, viu? Esta parte, aquela ali, não tem muito o que ser feito a respeito. Também tem uma árvore aqui. Na outra árvore aqui tem uma concha. Esqueletinho escondidinho. E aqui em cima tem uma casinha. Uma outra casinha. Dentro desta casa não tem nada. Triste. Mas tem uma casinha. Acho que é isso. Só por curiosidade, do lado da casa também. A gente vai andando aqui no cantinho. E vai indo, e vai indo. E aí encontra a quarta concha. É muita coisa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que mais que pode ser feito aqui embaixo? Nós vamos derrotar estes magos. Os magos tem um golpe pesado. Muito cuidado. Ah, tem mais essa casa aqui. Logo, ela fica bem embaixo de onde a gente entrou. Aqui tem um túmulo, a gente já quebra. E aqui. Olha que beleza. Tem uma fenda e por ela a gente expama um... E a gente adquiriu a armadura. E agora os cactos não nos fazem mal. Aqui tem um dispositivo que a gente ainda não tem como ativar. E agora subir. Por onde podemos começar a subir. Aqui embaixo tem um botão. Túmulos de pedra. Ele não pode quebrar, só de madeira por enquanto. Tá, vamos subir por aqui. Ele tem outro túmulo. Então, rebenta. Vamos subindo. Essa subida não é muito traumática. Já já vocês vão entender porquê. Aqui, ó. A gente abaixa uma alavanca. Já é uma rampa facilitadora. A gente sobe o primeiro trecho. A gente já encontra aqui. O lugar do Maguffin é no museu. O Indiana Jones, aí. Vamos subindo. Aqui já tem um botão. Caso a gente caia. Fica fácil de subir. Tem esses espinhos. Eu nunca arrisquei pisar neles. Depois que pega a armadura. Mas, eu acho que não tem como. Se pisar neles, é desacerto. Muito bem. Antes da gente explorar tudo por aqui. Vamos ligar ali o pulador. Facilitar a nossa escalada. Aqui nós temos... A gente pode descer por aqui. A gente pode descer por aqui. Por aqui. E, ó. Mais uma área secreta com dezenas de moedas. Ali uma parede que a gente pode quebrar no futuro. É bom sempre, quando explorar, memorizar esses pequenos detalhes. Porque as áreas... Você acaba sempre voltando, né? Por isso que é o Metroidvania. Esse puzzle aqui, ele mudou, viu? Ele não era assim. Ah, já sei onde colocar o cubo. Aqui. Isso. Depois de apanhar aí... Breves minutos, a gente conseguiu descifrar aí o enigma. Beleza. Já estamos aqui escalando. Aqui tem mais um puzzle. Aqui do lado, ó. Tem um baú escondido. E aumenta a vida. Dá-lhe aumento de vida. Aqui não tem nada. Pode passar. Aqui liga um pulador lá de baixo. É. É isso aí. Aqui outro puzzle. A torre inteira é um... São vários e vários... É... Quebra-cabeças, né? Colocou o quadrado ali. Iniciou a pedra. Tirou o quadrado. Arremessado. Aqui nós temos um baú. Vida máxima incrementada. Opa! Muita violência. E finalmente... A gente chega nesse ponto. Aqui é o topo da torre. Onde a gente vai encontrar o nosso revólver. Joga o cubo aqui, neste buraquinho. E ele cai ali com uma luva no botão. Lá de baixo. A gente já solta isso aqui. Pegou a tiradeira. E é sucesso. Pra você que está jogando a demo. O jogo acaba aqui. Pra você que não está jogando a demo. Vamos continuar mais um pouquinho. Até abrir... A porta... Que a gente se propôs a abrir. Pra princesa. Mais um baú. Mais uma concha. Essas tábuas azuis. Futuramente a gente vai ter um poder aí pra quebrá-las. Memorize muito bem onde elas estão. E antes de tudo. Eu queria encontrar a última concha. O Indiana Jones ele caiu. Morreu. A gente pega o chapéu dele. Aqui é a última concha. Só pra ter uma noção de onde ela está. A gente vai fazer rapidinho. Aqui está o botão. A gente sai pra esse lado. Onde está o Indiana Jones. Onde está todas as placas apontando pra cidade azul. A gente vira pra esquerda. E ela está aqui no cantinho. Vamos entregar ela lá pro menino. É o que em algum lugar vai ter uma rampa pra gente subir. Eu não queria fazer um vídeo enorme. Mas não tem jeito. Deixe-me ir lá. Deixa eu falar com esse menino aqui. Entregou as conchas. Ele abre a porta e olha. Dano da arma mais 5. É só o sucesso. Existem duas maneiras de voltar. Tá? Uma. É por aqui. A gente abre um acesso. Fica bem mais prático. Caso você não encontrar as conchas. Mesmo aí com o nosso vídeo. aqui é uma maneira de chegar lá. Tá vendo? A gente está bem naquela parte da princesa. Agora vamos voltar lá onde... Lá nas conchas. A passagem que foi aberta com as conchas. Tudo bem? Estamos aqui? Vamos entrar no cano. A gente já sai na princesa. Olha só que beleza. Esse é o primeiro inimigo. Pode ser confundido aí com o chefe até. Mas não é. É um inimigo comum. Quando ele gira... Os tiros quicam. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos abrir a passagem. E vamos para o Vilo. Aqui tem uma área nova. Cheia de coisas para ser feitas. Só que a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. Antes deste próximo vídeo. Eu quero mostrar um negócio legal que eu encontrei. Eu não sei se isso faz parte... Do jogo. Se é algo que tem que ser feito. Ou é algo que a gente acabou fazendo a mais. Bem aqui na... Nessa área aqui. Que é a ligação. Tem este portão. Certo? A gente colocou um cubo aqui. A gente estava explorando aí a demo ao máximo. E assim que jogou o cubo aqui. A gente consegue subir aqui. Assim que subir aqui. A gente consegue subir aqui. E dessa área você tem acesso a muitas outras coisas. Por exemplo. Essa área aqui atrás. Tem outras áreas aqui. Essa parte de trás. E também um monte de baú. Tem um monte de baú escondido aqui. Vamos subindo. Quero mostrar mais uma coisinha. Tem mais um bonequinho perdido por aqui. Tem mais moedas. A gente consegue cair ali. Na demo tem uma parede invisível. Pra lá tem uma parede invisível. A gente consegue chegar ali no pote de ouro. E tudo isso é muito legal. Muito bem. Agora a gente conseguiu. Esse é o máximo que dá pra vir. Que a gente tem um bonequinho. Eu acredito que seja do Star Trek. O boneco fez Commander. Scott o esqueceu. Uma referência muito legal. Pegou duas referências. Star Trek e também. O Indiana Jones. Tem outras. Tem bastante referência. Muito bem. Daqui a gente consegue cair nessa área secreta. E obter. Mais um pouco aí da vida máxima. É. De diferente. Eu queria só mostrar isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Agrade nossos vídeos. A gente pretende fazer mais vídeos aí. De Supraland. É um jogo muito divertidozinho mesmo. Uma surpresa. Uma surpresa inesperada. Isso é. Fica esquisito. Mas foi uma surpresa esse jogo. A gente não resistiu. Comprou a cópia completa. 30 reais baratinho no Steam. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.